Música Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, Senhor Presidente, eu assisti e quero referendar o depoimento do deputado Chico Preto contraditando uma atitude antidemocrática ocorrida ontem durante o processo de debate e dizer, deputado Chico Preto, que eu posso não saber quem foi mas eu sei quem não foi porque não havia nenhum militante vinculado à nossa candidatura que estavam proibidos de ir para a frente do debate porque aquilo ali só dá em confusão mas eu quero aproveitar o espírito de vossa excelência de repudiar uma atitude antidemocrática e repudiar uma outra atitude antidemocrática ontem nós tivemos aqui nesta casa a presença de policiais militares soldados formados desde o dia 24 de maio e que até hoje não tiveram as suas nomeações publicadas no diário oficial portanto soldados que há quatro meses atuam como soldados portam armas, dirigem veículos da corporação mas praticam escala de trabalho como soldados de três dias de trabalho por um de folga mas recebem como alunos soldados um grupo desses soldados estiveram na assembleia num ato absolutamente pacífico todos no seu horário de folga todos a paisana, deputado Zé Ricardo e todos nós estávamos aqui ontem e fui surpreendido à noite com uma ligação de que dois desses soldados foram presos sobre o argumento de infração ao artigo 165 do Código Penal Militar que trata de reunião ilícita como considerar ilícita uma reunião dentro da assembleia legislativa do estado Amazonas uma reunião ilícita que teve como desdobramento a saída, deputado Chico Preto de vossa excelência daqui com uma comissão para tratar do assunto na sede do governo a minha saída daqui com outra comissão para tratar do assunto no tribunal de contas do estado e mais do que isso aqui ontem pela manhã havia uma série de oficiais da polícia militar e nenhum procedimento foi tomado à noite ligam para dois desses policiais convocam para a corregedoria e chegam lá e dizem você está preso você estava na assembleia estava você está preso em flagrante rasgaram o Código Penal à Constituição Brasileira porque o flagrante deveria ter sido dado ou aqui pelos oficiais que aqui estavam ou num caso de perseguição quando encontrassem esses policiais um flagrante absurdo arbitrário indevido ilegal ilícito não foi a conduta desses policiais deputado Zé Ricardo que há quatro meses atuam como soldados e recebem como alunos ilícita é a conduta do governo do estado Amazonas que há quatro meses permite que esses soldados trabalhem nas ruas armados dirijam veículos da corporação sem que os mesmos tenham formalizado o seu ato de nomeação nos cargos de soldados isso sim é uma conduta ilícita ilícito é o ato do flagrante desses dois soldados isso sim é uma conduta ilícita porque é contraria a legislação e a Constituição Federal ilícito não é a reunião que aconteceu aqui nesta casa porque a hora que representantes civis ou militares tiverem a si negado o direito de participarem de uma sessão da Assembleia Legislativa do estado Amazonas e isso for considerado uma reunião e um ato ilícito é porque a nossa democracia está por um fio a democracia está por um fio na medida em que na casa do povo é negado o direito de manifestação seja de civis ou de militares mas há mais não houve reunião os policiais estiveram aqui acompanharam a sessão não falaram nada e saíram daqui em comissão para a sede do governo do estado Amazonas portanto eu peço eu peço ao deputado Sinésio Campos ao deputado Chico Preto que possam interceder nessa questão deputado Sinésio eu estou com a cópia integral do flagrante saí ontem três horas da manhã da corrigedoria e alguns documentos nesse flagrante são interessantes primeiro as carteiras de identificação militares dos policiais que até hoje não tiveram as suas nomeações nos cargos de soldados publicados no diário oficial o comandante geral da polícia militar precisa prestar contas à sociedade porque que ele está entregando cartela de soldado para quem não é soldado porque o ato só se confirma com a publicação no diário oficial da nomeação o que não foi feito até hoje registro também que o relatório reservado feito pela segunda sessão que acompanhava aqui ontem a reunião indica que entre os policiais que estavam aqui deputado José Ricardo existia um coronel e um cabo candidato a vereador o coronel não foi preso está aqui está identificado no relatório da segunda sessão os dois policiais não estão identificados no relatório tem 30 policiais identificados mas escolheram dois e prenderam dois deputados desde ontem estão presos no batalhão de choque da polícia militar do estado do Amazonas numa atitude arbitrária de um governo que não cumpriu o seu compromisso e o seu dever legal de pagar o salário dos soldados como soldados que são desde o dia 24 de maio do ano passado o coronel Almir Davi precisa rever essa atitude autoritária arbitrária e ilegal sob pena de que ele responda por ato de improbidade de que o oficial do dia que cumpriu a ordem responda por ter cumprido uma ordem manifestamente ilegal a ordem de flagrantear os dois policiais era uma ordem manifestamente ilegal a decisão do coronel Almir Davi de armar e obrigar que atuem como soldados quem não é soldado é uma decisão passível de improbidade administrativa e ou o governo do estado e eu peço a intervenção do deputado Sinésio Campos e do deputado Chico Preto abre um espaço de diálogo porque estão anunciando que vão prender mais de 28 hoje ou o governo do estado abre um espaço de diálogo ou esses policiais vão responder por reunião ilícita mas o comandante geral da polícia vai responder um procedimento instaurado sobre minha provocação por improbidade administrativa porque ele age improbidade administrativa quando dá uma ordem ilegal para flagrantear os policiais fora do flagrante ele age improbidade administrativa quando não termina os procedimentos de nomeação dos alunos soldados ele age improbidade administrativa quando ele determina que alunos soldados sem a formalização das nomeações no diário oficial atuem armados atuem dirigindo o veículo da corporação e atuem obrigados a cumprir escala de serviço como se soldados fossem portanto eu quero pedir ao deputado Sinésio que tradicionalmente tem mediado esses processos de diálogo e encontrado boas soluções que esse diálogo seja instaurado sobre pena de um problema e de uma crise grave na instituição polícia militar do estado do Amazonas muito obrigado senhor presidente